Boa tarde, mais um vídeo de receita de pão de litificador. Esse pão de litificador aqui, ele vai dois copos de água desse aqui, ó, morna, vai duas colheres cheias dessa de margarina, metade de sal, menos a metade de sal, um biquinho só de sal, né? E vai quatro xícaras de trigo, pra fazer esse pão de litificador. A diferença é que esse aqui é feito com água e margarina e açúcar, três colheres de açúcar, viu? Tá bom? E aí, mão na massa, né? Esse aqui não vai mão na massa, esse aqui é amassado só com colher ou fuê. Eu não quis pegar o fuê, então eu tô amassando com a colher, né? Fazendo ele com a colher. Dois pão pro café, que acabou o que eu fiz já, acaba rápido, não dá tempo. Aí tô fazendo outro com margarina, viu? Depois eu vou botar no... Depois dele pronto, eu vou fazer outro vídeo e vou botar pra vocês, viu? Ó, a massa tem que ficar assim. Agora eu vou botar o último restinho de trigo, né? Que meu trigo acabou. O trigo que eu tinha, deu pra fazer esses dois pão aqui, ó. Tô abatendo a lata, pra ver se a lata dá mais cria... Trigo. Isso aqui é o último trigo que eu coloquei, ó. Ele tem que ficar bem assim, bem consistente. Não muito duro, nem muito mole, mas ficar assim no ponto que dê pra botar na forma, né? Pra botar pra crescer. Ele cresce, antes dele passar da forma, você liga o forno no baixo e no alto, que ele vai acabar de crescer, ele não derrama, viu? Você tem que botar no baixo e no alto. Quando ele... Você viu que ele cresceu, passou um pouquinho da forma, aí você bota no baixo só pra ele assar. Quando é depois, você bota ele no alto, pra ele dourar. Aí tá pronto. Depois que ele doura, aí tá pronto. Aí correr pro abraço pra comer, viu? Agora o que eu vou fazer... Eu vou botar ele na forma. Pra ele crescer, pra poder assar, viu? Vamos lá no meu vídeo. Compartilhe esse vídeo que eu boto em tudo. Boto no TikTok, eu boto no Face. E no YouTube. Né? Quem tiver alguma pergunta, pode fazer pra mim, que eu vou responder, viu? Lá no direct, eu respondo pra vocês, viu? Beijo no coração. Fique com Deus. Que Jesus abençoe cada um de vocês que curtiu meus vídeos. OK. Sobrei. Obrigado.